Olha lá galera, olha a galera ali ó Gente inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalhos todo treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata A balada É, filma aí, fala que o Marcelo é seguido Mas não é grande com você, não aconteceu nada Pré-treino é o seguinte, vamos dar uma dose de pré-treino para a galera aí ó A galera chegou em peso, vamos dar uma dose E uma competaleira da Power aí ó Fazer a bagunça, fazer bugar E aí pilotou a academia aí? A gente tem que competar aí o chapirinho dele de Harry Potter E falar que não parece, e aí? Primeiro ano da academia? Primeiro ano mano, ela durou dia 7 de janeiro Que loucura aí, vai gostar? É, eu Tudo junto, pegou no vejo, vamos dar uma dose para a galera aqui ó Pega aí já, tá com a dose Bom? Ô Victor, deixa eu botar aqui Cadê o Victor? Não fica ali não Batei um pouco Ainda estamos fazendo pré-treino para todo mundo aí né galera Acabou o pré-treino, acabou a coqueteleira né Foi buscar mais, o cavalo chegou? Pega lá minhas coqueteleiras, corre Onde que está? Tá com... Vai pai Onde que está? Os meninos trazendo aí O cavalo chegou Esse menino é lento viu pai, meu Deus me abençoe Aí ó, chegou com nós aí, ostentação Tem miséria de coqueteleira pai, tem miséria? Tem nada papai Tem miséria, graças a Deus, Deus me abençoe aí Esse cara vem com um evento de academia de terno Você vem de terno com a academia? Prátis Você vai sentar com você aí depois né Você tá com barco, tu escova os dentes, ó Tá amarelo, faz assim Mentira, mentira Faz assim Mas aí, tá perdido na quebrada de novo? Tô, tô perdido Vim aqui, você me chamou E... Mas você vem de terno, mano Tem que ser um empresário, né É um cara... Tem que cuidar de empreendedor Tá, entra aí pô, para não estrear Treinar? Treinar já, depois treinar Treinar de novo Se você tomar 30 arroz Eu tomo 10 tanela a fio E aí Uma lapada só Agora depois tem que me levar Pra um canto legal, viu É Depois faz isso Hoje não O povo tá cheio, filho Onde a gente faz um desafio de comida? Se você quer fazer um desafio de comida Faça, faça um desafio de comida Acabou de fumar, né O que? Maconha É, tô com fono É, né O que ele tava fazendo ali no canto ali É, tá meio embaçado isso Não, falando sério, galera Nunca fumei maconha, né, filho? Juro Peraí por que mentir Cigarro também nunca fumou, né? Cigarro não, de vez em quando Se mata Uma vez Cigarro não, de vez em quando Como é? Cigarro não, de vez em quando Eu tomo de área médica, pô É bom pra quê? Saúde geral, né? Por quê? O que? O que você faz? Toma o mijo, pô Eu nunca tomei, nunca tenho Você come bosta também? Não Por que não come bosta? É no jeito demais Toma o quê? Toma o mijo eu tomo A bosta você não come? Nem se pagar você? Não O desafio eu não come bosta não Bosta não Você já comeu, né, pai? Opa Comprar outra lá fora eu como O que foi, pai? O que foi? O que foi, o que foi? O que foi, o que vocês estão falando? O que foi? Não, só chamar a cara pra treta mesmo Não, não chamar a cara pra treta não Não, deu uma... 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 Uma luta de chão Um... Vai ser um MMA? Não, acho que não vai ter borrada, né Vai ficar meio... Sanguinário Só tentar finalizar Tipo um Gil sem pano Pode ser? Sem Gil mesmo, você manda? É, alguma coisinha, né Não sei, vamos descobrir Faz tempo que eu não treino Vamos descobrir Vem apostando, hein? Vem apostando, hein? Vem apostando, hein? Que perder toma, hein? Que perder toma, detergente? Ó, seguinte, peraí Seguinte Marcado, peraí, ó Marcado amanhã no tatame Porque senão vai quebrar tudo aqui, pô É, tatame é melhor Tatame Com pano ou sem pano? Sem pano Sem pano, beleza Mas tem que valer alguma coisa, hein? Pouca regra, finalizar... Temos uma faixa preta aqui, ó Temos uma faixa preta Mas pouca regra, finalizar é... Não, eu vou arbitrar lá Seguinte, vamos pra academia agora Vamos agora 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 Bora Bora Cara, até eu vou Tô treinando, hein? Tô treinando, papai Tá injusto, né? Mano, os caras saíram de casa Essa hora pra ver uma luta Uma hora da manhã Qual a loucura Sei lá Tá confiante Tá pegando fogo Toca na minha orelha Toca pra ver se tá pegando fogo Disseram que é o Tadalafella Dizendo pra me matar lá atrás Eu vou chegar daquele jeito Cachorro louco Tá pegando fogo Tem aqui, o segredo é aqui Vai ver uma treta De uns loucos E aí A torcida tá foda Não é de nada Tá confiante no Tadalafella Olha professor Olha aqui Não é de nada Mas assim que é bom Me segura Ele quebra tijolo Na tíbia E no quebra tíbia Quem é você É você Tá confiante Tô uma torcida pra você Você tá torcendo pra mim Que bonitinho Você já fez esse tipo de luta Já, sabia mesmo? É, antigamente Eu não treinei muito Esporte Então assim Eu tô acostumado a lutar Assim De maneira esportiva Eu sei que vocês Peraí que pra lá Você não entender mesmo Deixa Esses caras invadiram a academia Essa hora, velho Olha isso Epa Esses caras invadiram a academia Mas eu falei pro tatame Pai Tô confiando em você Vamos lá Tico empolgado Tá confiante É o momento seu Ou Passou até na frente Passou É o momento meu O chão tá puto E elas provocando no caminho, você tá concentrado, pai Tadalo, concentração, pai Concentração, eu sou mais você, hein, velho Pagnet, eu mostro um shape de brinde pra vocês, olha aqui, vou mostrar um shape de merda pra vocês Porque... Tô praticamente de merda Você vai ser o juiz, né, pai? Qual que é a ideia hoje? É só organizar? Não, é regra como se fosse, vai, jiu-jitsu Só que como eles estão parados, sub-mixem-pano Como eles estão parados, normalmente seria de acordo com a faixa Muralha, faixa roxa, seriam sete minutos, mas como eles estão parados, vamos fazer de cinco Cinco minutos, faixa Bom, como ele tá parado, que sempre dá regra do maior, entendeu? Então vamos fazer cinco minutos Não vai igual você vai comigo não, que você vai... Pô, o bicho saiu lá do Nordeste Comia calango com... Ia comi lixo, cara Ia comi o lixo, cara Ia comi lixo, ia comi a mulher dos outros Você não fez nada disso, cara Quer pegar a mulher de alguém? Tem que ir mais o cara de mal, vai sair com essa cara aí Aquecidinha, aquecidinha Tem que tirar a camisa? Aquecidinha Olha a curada, saiu de quadril Olha lá, Fábio Olha Ia, saco Sai tudo no foco, velho Pera, né? Aqui Caladinha, né? Pera, pera aí que eu vou botar uma foto pra isso aqui, né, pai Ah, vai se o dentro Não, tem que ir, vai que você morre aí, sei lá Mas aí, o que que promete essa luta aí? Mano, é... Chega aí, pai, tá morrendo? Sim, faz muito tempo que eu não faço isso Tô travado, sem jeito É, e vamos... E tá gordo também Tô gordo Só que ele tá usando uma arma secreta, né? É Qual que é? O chulé da porra Não sou eu, cara Não é mesmo essa porra, vai se ver Passa essa mesa Também tá... Mas não é meu, chulé Ó Só que você falou isso, tá fudido Me caluniou Falou que eu tô com chulé Cadê? Cadê o chulé? Agora eu vou perder Era uma brincadeira Se você perder, você vai ter que... Não, não vai ser o solo, mano Vai ter que lamber o pé dele Vai ter que lamber o pé dele Eu não quero não Calma Cadê? Cadê? Cadê minha bolsa, bicho? Não quero não Que pé feio é isso, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver esse pé Deixa eu ver esse pé Não, 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 não Por quê? Deixa eu ver esse pé Só assim, só Só depois da luta, vai Deixa eu ver esse pé Tá bom, tá bom, cara Repete aí, pai Porque eu tô doendo Vou não colocar não A luta vai ser de cinco minutos Entendeu? Regras de até faixa roxa Ou seja, não vale chave de calcanhar Até porque o... O Tadala operou o joelho Entendeu? Então se acontecer alguma coisa com o joelho dele É... vai dar uma complicação Obrigado, cara Então no máximo Da parte inferior A única coisa que vale é botinha Tá? Botinha Sabe fazer isso, mano Entendeu? Sabe fazer isso, mano Mais joelho, nada de joelho Não, o Muralha tá entendendo o que eu tô falando Então regra de cinco minutos Finalizou, acabou Vale pontuação do jiu-jitsu Beleza Deixou do sub Vamos lá Melhor de três, né Aindações? Não, cinco minutos Vai correr aqui Fábio, você tá com a cara de... Mais nervoso, vai Pode ser, velho Vamos lá, vai, vai Vamos lá Vamos lá Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Luta limpa Acima de noventa quilos Entre noventa e cem quilos Atenção Valeu Ouça Ele é forte, hein Você também Vai, Fábio Vai, Fábio Vai, Fábio Sai disso aí, Fábio Não deixa ele ficar em cima não Fala, Muralha Vai, Fábio Muralha 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 Vai, Fábio Vai, Muralha Vira, vira Muralha Vira, Fábio Tem que subir, Fábio Caralho, Muralha Tá no pescoço, Fábio Pescoço, pescoço, Fábio Vai, Fábio Vira, vira, vira Segura o pescoço Não tem que subir Segura Vai Segura o pé de arrego, Fábio Pé de arrego Segura o pescoço, Fábio Segura o pescoço, Fábio Descanso dele, Fábio Tá te dominando, Fábio? Não vem! Sem muralha! Vai passar! Pra cima! Vem toda hora! Vem comigo, todo mundo! Porra, Fábio Porra, campeão Cuidou? Pra cá, pra cá, pra cá Agora estamos desafiando a desafiar Não, não Qual que era? Quem perdeu? O que ia acontecer? Bebeu bicho Bebeu bicho Bebeu bicho Bebeu bicho Ó a marquinha da mão do final Porra, Rafa Porra, Rafa, o que que deu, mano? Tô com 0,5 Você é maior que ele, velho Sou nada, ele tá mais perto que eu Tá, mas ele é mais alto, de medo Qual foi a maior dificuldade Qual foi a maior dificuldade? Mano É, ele dominou você Sai da guarda Tem uma imagem? Pode ser Fala lá pra você, cara Pode ser, mano, você é forte pra caralho Cara, eu tô Eu não sei, mano Tô fora da pedra Sim É, preparação física, né Também, mano Cara, eu treinei pouco Se lutar Um Pano e tudo Então Eu Respira aí e pede revanche Foi muito bom Na real Gastei muito gás Pensei Veio Veio Passando 100kg E Tio 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 Fiquei por baixo Na guarda Tem que ter atitude Pelo meio arraigado já Não Estou ouvindo o nome Vai comprar a sua treta Então, mas já que você perdeu Dá pra mostrar o pen então Depois Eu sou uma garrafa Quero ter uma revanche Quero ter uma revanche Quero ter revanche Mas essa erra vai ter que vir outro dia Porque hoje eu tenho que comemorar tranquilo Já tenho que pagar rodizinha e pizza pra você Eu não estou recendido Ei, então, espera aí Chega aí Rodizinho Vou dar uma condição Ou toma o mijo ou vai pagar o rodízio de pizza para a galera Rodízio de pizza? Vai pagar só o mijo? Paga a galera O mijo? É mais fácil tomar o mijo Olha o prejuízo Olha o prejuízo Tava querendo nem pagar o dinheiro dele Imagina o cartilão Mijo ou rodízio de pizza? Para você eu pago Para você eu pago Não Quanto vai sair? 300 pontos Eu ajudo, Fabio, eu ajudo você Eu ajudo, eu ajudo Tá pago, tá pago Eu Quero desafiar vilão Ei vilão, chama Nesse mesmo local Nesse mesmo horário Que que foi, Flam? Agora vem tranquilo Tem que vir tranquilo a próxima vez Eu sou muito rapido Agora eu e meu professor A gente já vai analisando aqui o jogo dentro do carro Não foi, brother? Passando o tênis ali E a gente fala exatamente o que ia acontecer E a condição? O que? Você ia morrer no gás Que número é sua calça? 44 Que pé feio Deixa eu ver Vai se fuder todo mundo Quer ver pé? Coisa nojenta Vai Mas você tem nojento o seu pé? Não, não tenho Mas tipo Quem que vai querer ficar me no pé de outro homem? Ai, vou ver sua mão Ai, que não sei o que Vamos ver se eu... O que mais quer filmar também? Vai ter remocha? Vai querer remocha? Agora? Não, agora não Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos correr atrás do Royce Grace Vamos marcar então aqui um mês Sei lá Mas aí tem que ter torcida É Vamos marcar no ringue Chamar a galera do canal Isso! Boa! Royce Grace Vou correr atrás do Royce Grace Pra te treinar O que ele tava falando aqui A gente faz uma parada dessa Marca numa tipo Começa a divulgar Começa a divulgar Os dois treinando Você treina com... Isso! Royce Grace Ele treina no que ele quiser Eu quero o Royce Grace te treinando Vou mandar direto pro Royce Grace Então vai Beleza Quem vai pro rolê com nós hoje aí é os caras É... Hoje o Romitru vai Brinquedo Vai comemorar a música nova aí, ó O Donas também tá com nós ali Pra guardar o carro dele Bora bugar isso aí, parça